Olá pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês o novo empreendimento da MRV Nesse terreno aqui vai ser lançado o Parque Florenci Um detalhe importante, ele fica ao lado do Parque Fiore Já está 100% vendido, todo mundo morando lá, viu? Então fica na Monte Líbano, aqui próximo à Lagoa do José Walter Parque Florenci, é uma torre com 17 andares, tá? A partir de 155 mil reais Entre em contato conosco, obrigado